Oi, pessoal da Nessalva! Vamos continuar o nosso módulo, então, falando mais sobre o nosso sistema imunológico. Vamos ver agora algumas particularidades para quando esse sistema está em ação, certo? Primeiro, vamos ver os dois tipos de resposta imune que nós podemos ter. Isso em relação a uma resposta imune específica, certo, pessoal? Vamos colocar aqui que a gente está falando das respostas específicas, certo? Que elas são específicas para algum tipo de micro-organismo. Tranquilo? Bom, nós temos, então, a resposta imune primária. Então, é o primeiro encontro, certo, do corpo com o antígeno, certo? Vamos lembrar, então, do antígeno, que é aquela porção de proteína que as células entram em contato e vão apresentar esse antígeno para as células do sistema imune para os linfócitos, certo? Então, teve esse primeiro encontro do corpo com o antígeno, as células vão apresentar esse antígeno, os linfócitos vão reconhecer e vão iniciar uma resposta específica para este antígeno, certo? E, a partir desse momento, acontece a formação de um momento super importante. Ocorre a formação de células de memória. Então, essas células vão ter a memória sobre como combater este antígeno específico, certo? Então, elas formam células de memória. Então, a resposta imune secundária, ou seja, quando aquele mesmo antígeno entra novamente no corpo, nós já temos células que já estão programadas para responder aquele antígeno, certo? Então, as células já estão programadas para responder aquele antígeno específico. E isso, pessoal, já deu para ver que é justamente a base das vacinas, né? Então, por exemplo, as vacinas, tu tem o primeiro contato com antígenos, apesar de muitas vezes que são vírus enfraquecidos, né? Nós vamos formar defesas específicas, anticorpos específicos também, para quando aconteça a infecção por esse tipo de vírus, não ocorra o desenvolvimento de uma infecção, ou desse tipo de infecção, certo? Bom, nesse momento, vamos tentar entender como que chegaram em toda essa lógica, né? Porque, por exemplo, o sistema imune tem memória, ou seja, quando a pessoa teve sarampo, ela não vai mais ter. Isso porque o nosso corpo já tem como responder àquele antígeno específico. Mas também se percebia, por exemplo, se a pessoa já tivesse sarampo, ela não teria mais sarampo, mas ela pode ter cachumba, por exemplo. O que isso quer dizer? Porque cada doença, ela é específica. O antígeno do sarampo é diferente do antígeno da cachumba. Não adianta eu ter o antígeno do sarampo, se eu tiver contaminação por outros tipos de bactérias ou de vírus, ela não vai me proteger. Então, aí a gente entende que o nosso sistema imune tem memória, então a gente não tem muitas infecções que a gente não tem duas vezes, mas para cada doença existem antígenos específicos, certo? E nossas células também precisam estar estimuladas para aquele tipo de antígeno específico para ser atuante. Tranquilo? Bom, outra coisa, pessoal, para a gente lembrar são como que as células se comunicam, né? A gente falou muito sobre os linfócitos TCD4, que eles são auxiliares, que eles vão estar interagindo com linfócitos TCD8, com linfócitos B, para acontecer justamente todo o orquestramento daquela resposta imune. Mas como que essas células se comunicam? A linguagem das células é chamada de citocinas, certo? São através das liberações de citocinas, da chegada de citocinas em outras células, que acontece essa comunicação. E essas citocinas podem ser tanto pró, ou seja, aumentar, ou também anti-inflamatórias, né? Da inflamação do nosso sistema imune. Tranquilo? E elas são produzidas, pessoal, por células do sistema imune e também por outras células, ou seja, células epiteliais, células do ciclo conjuntivo, também podem produzir essas citocinas. Tranquilo? Bom, pessoal, e nós temos entre as citocinas alguns tipos específicos, certo? Nós podemos ter as interleucinas, que, como o próprio nome já lembra, elas são entre os leucócitos, certo? Nós também temos as quimiotaxinas, que elas atraem os leucócitos, né? Então, elas são importantes para justamente trazer os leucócitos para o momento da inflamação, certo? Também é importante, pessoal, os interferons, que é quando temos vírus presente, certo? Então, o momento do vírus. E, pessoal, um outro fator importante é chamado de fator de necrose tumoral. Certo? Esse fator, pessoal, ele é importante porque ele consegue induzir a apoptose, certo? De algumas células, os micronismos, e também ele que induz a febre, certo? Então, ele tem estímulos sistêmicos. A febre, ela muitas vezes, ela faz parte da inflamação, né? Por justamente, às vezes, a gente aumentando a temperatura do corpo, alguns microrganismos acabam morrendo por não sobreviverem à febre. Mas a gente sabe que a febre também é negativa para o nosso organismo, porque pode iniciar a desnaturação das nossas proteínas endógenas, certo? Então, a febre, ela tem tanto o seu lado positivo como o seu lado negativo, mas também é um indicativo de que está acontecendo um processo inflamatório. Certo, pessoal? Bom, então, citocinas são a maneira como as células se comunicam. E, pessoal, de vez em quando, o nosso corpo precisa de uma ajudinha contra o invasor, certo? Essa ajuda contra o invasor é lá chamada de sistema complemento, certo? E esse sistema, ele é composto por um conjunto de proteínas, certo? Então, nós temos um conjunto de mais ou menos 20 proteínas que, quando necessárias, elas são atraídas para o local da inflamação e elas vão ter algumas funções, certo? Elas são capazes de modular a inflamação, certo? Como que essas células vão estar atuando e, por isso, ajudando na inflamação. Também são capazes de fazer a quimiotaxia, ou seja, de atrair outras células importantes para a inflamação. Elas também são capazes de realizar a opcionização, que é quando as células se tornam mais facilmente fagocitadas, né? Que a gente chama de opcionização. E elas também realizam a função de destruir a membrana celular, certo? Como a gente pode ver, então, o sistema complemento tem suas várias funções e, por isso, ele é justamente uma ajuda contra os invasores desse sistema. Tranquilo? Pessoal, vimos, então, várias particularidades e as células que acompanham esse sistema. Para a gente finalizar essa parte, vamos fazer um resumo, então, de como que acontece a resposta imune. Então, por exemplo, nós temos a bactéria. Ela conseguiu atravessar a nossa pele, sobreviveu, por exemplo, à saliva, e outras defesas que a gente conversou. E ela chega ao tecido conjuntivo. No tecido conjuntivo, nós temos o macrófago, certo? Esse macrófago, ele tenta fagocitar direto, certo? O que a gente chama de resposta imune inespecífica ou inata, certo? Mas, pessoal, esse macrófago não consegue realizar a fagocitose. O que ele vai realizar? Ele vai realizar o processamento do antígeno dessa bactéria. Então, essa bactéria é digerida, uma parte dela pelo macrófago, certo? Então, ela vai para o interior do macrófago, mas não é fagocitada. E ele processa essa bactéria e apresenta o antígeno na sua molécula de MHC, certo? Ele vai apresentar o antígeno para os linfócitos T. Né, pessoal? A gente conversou sobre os linfócitos T. Então, nós temos o linfócito T reconhecendo, então, o antígeno que o macrófago está apresentando. Nesse momento, o linfócito T ativa. a resposta celular, certo? Chamando outras bactérias, outros linfócitos, para atuar na bactéria. E também ativa os linfócitos B, certo? Para produzir a resposta humoral, ou seja, produzir anticorpos. Certo? O que vai acontecer? Esses anticorpos, eles vão estar em torno da bactéria. Por exemplo. E esses anticorpos estando em torno da bactéria, o macrófago vai conseguir vir e vai conseguir fagocitar com sucesso essa bactéria para finalizar a resposta imune. Certo, pessoal? Então, esse foi um resumo básico de como que acontece a resposta imune. E a gente pode perceber que depende de várias células, várias citocinas para comunicar essas diferentes células e para orquestrar para que aconteça tudo bem. e ao final a gente consiga eliminar esse agente invasor. Tranquilo? Pessoal, nas nossas próximas aulas a gente vai conversar sobre os órgãos linfáticos. Esses órgãos que também são super importantes para dar auxílio às células do sistema imune. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho